O vídeo mostra um homem algemado sendo preso. É possível ouvir a revolta dos moradores que acionaram a polícia. Segundo os agentes, o suspeito se recusou a sair do apartamento e precisou ser contido com o uso de uma arma não letal. Já neste vídeo gravado por um vizinho, muitos moradores aparecem nas varandas, todos indignados com o ocorrido. Rapaz, o choque da polícia, dá para ouvir aqui em cima. E toda essa confusão aconteceu em um condomínio aqui de Jardim Camburi. O síndico, que não quis gravar a entrevista, conversou com a nossa equipe e disse que a vítima de toda essa briga é de São Paulo, que estava aqui apenas para passar o fim de semana. Bom, os policiais contaram ainda que tiveram um grande trabalho para levar o suspeito para a delegacia. Quando eles chegaram no apartamento, eles foram obrigados a usar uma arma de choque para que ele ficasse paralisado. Ele se recusou a se entregar para a polícia militar. Diante dessa recusa, diante do flagrante de um crime, os policiais tentaram fazer a algemação dele. Ele resistiu bastante e foi necessário o uso de arma de choque da Taser. E este suspeito deu muito trabalho para a polícia. Daqui até a delegacia de Vitória, os policiais tiveram que algemar ele pelo pé, porque ele estava tentando quebrar a viatura. E já no DPJ de Vitória, mais confusão, mais gritos, ele estava completamente alterado, não queria ir para a cela. E pediu para ser atendido em um hospital. Bom, os policiais levaram ele para o hospital. Chegando lá, o que ele fez? Disse que não queria atendimento. Voltaram com ele para a delegacia. E aqui na rua, nós conversamos com alguns moradores, que disseram que essa gritaria no apartamento dele é bem normal. E não só no condomínio. Por toda a rua, os moradores disseram que ele é bem agressivo e sempre com os companheiros. E segundo o companheiro, é um indivíduo bastante agressivo, que já tinha o agredido em outros momentos durante a relação deles. Ao chegar no prédio, a polícia já deu de cara com a vítima. O homem reclamava de muitas dores e dificuldade para respirar. Ele foi imediatamente socorrido e levado para o Hospital São Lucas, onde segue internado em estado grave. A polícia civil está investigando o caso. O suspeito foi preso e permanece à disposição da justiça.